Bom, vamos falar de queimadas? Pois é, a gente está nesse período de estiagem, né? A escassez de chuvas, né? Que vem castigando aqui essa região da Costa Leste, do Mato Grosso do Sul e muitas regiões também do Centro-Oeste e do Sudeste. E com isso aumenta o risco de queimadas. E na sexta-feira eu conversei com o Tenente Cante sobre esse perigo. Confere. O Centro-Oeste vem sendo castigado pela escassez de chuva. Com isso agravam os problemas de saúde, principalmente os respiratórios. Mas é preciso estar em alerta porque tem muita gente que ainda gosta de atear fogo nos quintais para fazer a limpeza. E é perigoso porque isso pode perder o controle e se tornar aí um incêndio incontrolável. Sobre este assunto, eu converso agora com o Tenente Cante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. Bom, a escassez de chuva agrava e a gente começa a notar aí que algumas pessoas começam a tacar fogo no terreno baldio, Tenente. Vale lembrar que é crime. É crime. O governo federal, semana passada, decretou a proibição de queimadas, de queimas controladas, só com autorização dos órgãos competentes ambientais. E a gente sabe que esse crime é uma prática porque as pessoas têm isso como cultura, de queimar lixo, queimar folhas, limpar terrenos. E a gente sabe que hoje, nesses dias aí, que está muito baixa a umidade relativa do ar, isso pode causar até uma tragédia ambiental. A gente tem aqui a questão do Parque da Cascalheira, que todo ano a gente vai lá. A gente já teve, segunda-feira dessa semana, a gente já foi na Fazenda Cisalpina, lá em Brasilândia, por conta de um acidente de trânsito que se tornou um incêndio florestal. Então, a gente está aí já começando a ter indícios de que a temporada já começou, Israel. Agora, Tenente, nós ainda estamos no mês de julho, quer dizer, agora começa a gravar ainda mais esse período de seca. O Corpo de Bombeiros está pronto para combater esses incêndios. Há um reforço de equipamentos. Como é que está a situação aqui do quinto grupamento? Então, a gente começou lá no final de abril, fazendo a fase de preparação aos incêndios florestais. Dessa preparação, a gente levantou os recursos hídricos, a gente levantou a questão de fazendas que poderiam dar abrigo aos militares no caso de incêndios. A gente fez a questão do levantamento de rotas e tudo foi mapeado e já referenciado. Então, a gente está pronto, a gente sabe, conhece aonde são os pontos críticos. Do ano passado, a gente pegou a experiência do ano passado e estudou o que aconteceu no ano passado, que o ano passado foi atípico. Então, a gente fez o estudo, a gente elaborou a estratégia com a parceria com as grandes indústrias papeleiras. Elas têm um reforço gigantesco que vai, junto com a gente, nos auxiliar. Outra questão, a gente tem um plano do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que, em caso de um grande incêndio, a gente vai ter três respostas. A primeira resposta, a segunda resposta e a terceira resposta no caso de uma tragédia ambiental. Essa primeira resposta vai contar com 150 bombeiros militares deslocados dos vários cantos do Estado para o local do incêndio. Na segunda resposta, vai chegar até 300 bombeiros militares. E na terceira resposta, até 600 bombeiros militares. Então, essas são palavras do nosso Comandante Geral, o Coronel Hugo de Janleite, que se colocou isso aí numa live que ele fez junto com a gente aqui, com todos os oficiais do bombeiro militar, né? E ele colocou esse plano aí e a gente já teve que levantar a questão de alojamento, hotéis, questão de restaurantes para prover alimentação para esses militares no caso de uma tragédia ambiental. Bom, vale lembrar também que o 5º Grupamento presta também ajuda aí aos outros bombeiros do outro Estado, já que nós estamos na divisa de São Paulo e o ano passado nós cansamos de relatar, noticiar, inclusive, que o 5º Grupamento teve apoio aí, dando apoio no Estado de São Paulo. Ou seja, o 5º Grupamento, ele é um ponto estratégico, não só para o Centro-Oeste, mas como também para o Estado vizinho de São Paulo. Israel, a cidade de Três Lagoas, ela é a capital da Costa Leste, né? E a capital do Brasil da celulose. E quando a gente tem uma cidade de tal importância, o Corpo de Bombeiros, ele acompanha. Ele acompanha porque os riscos aumentam. A necessidade da cidade faz com que os bombeiros tenham que se especializar, tenham que ter equipamentos novos, tenham que ter aquela questão de um plano e de uma estratégia para enfrentar as necessidades da cidade. Então, a gente acompanhou, eu mesmo estou aqui desde 1998, né? A gente viu tudo isso acontecer. A gente viu a cidade crescer, a gente viu o Corpo de Bombeiros crescer e hoje a gente tem um dos maiores quartéis do Estado. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela informação. Lembrando, então, que atacar fogo ou atear fogo no quintal ou no terreno ou na pastagem é crime. E evite essa prática. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Volto aos estúdios. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193.